Tá passeando por aqui? Aposto que você já encontrou muita coisa bacana, né? Aqui no site do Best Shop TV você sempre acha uma variedade enorme de produtos com ótimos preços. Assim como esse que você escolheu agora pra ver. Você quer um som legal automotivo pro seu carro? Eu tenho a solução pra você trocar o som, de repente comprar um novo mesmo, se você ainda não colocou um som bacana pra deixar o seu painel bonitão. H-Booster, gente, é a solução pra você. Esse aqui é o 400. Ele lê CD MP3, ele lê todo tipo de mídia, tá? Você pode colocar aqui CD RW, CD Wave normal, né? O CD A. Gente, é bacana porque, por exemplo, você gravou as suas compilações aí no seu CD de MP3. O que que acontece? Você tem 300 músicas, você separou por pastas. O que que você vai fazer? Vai ouvir aqui numa boa, durante horas, vai viajar. Falando em viajar, você vai passar de repente pela estrada. Se tiver algum buraco, olha, pode ficar tranquilo que ele tem um sistema de buffer que ele armazena de 12 a 45 segundos. Ou seja, a sua música não vai parar de tocar, não. O CD não vai pular. Fora esse lance do buffer, ele também, ele tem, são quatro molas, né? Na bandeja onde fica o CD. Então, essas molas, elas meio que funcionam como se fosse uma suspensão mesmo de carro. Ela não vai deixar o som pular. É muito bacana aí, gente. A potência desse daqui, né? H-Booster, saídas RCA. Você vai deixar o painel do seu carro lindão. Vem com controle remoto. Best Shop TV, você sabe. É a sua loja na TV e na internet. Best Shop TV, show com.